Como estás Cristiana Não me sinto ameaçada, não me sinto ameaçada Sou a água mais para o teu bico Hoje fui desafiada, o garanhão Zé do Pico Assim eu já me arrebito, assim eu já me arrebito Chamaste-me garanhão Não fales mal do meu bico, que eu chego do aguião Não te armes em Lambão, não te armes em Lambão Daquilo não levas nada, apontando-te o aguilhão Está mais que em fujada Já vieste preparada, já vieste preparada Para me desenferrujar Mas se a ponta for agarrada, tu vais vê-la engrossar Não me posso sujeitar, não me posso sujeitar A essa real estucada Não me vejo a engrossar, vejo a frouxa e fraca Mas que mulher ingrata, mas que mulher ingrata O aguilhão é potente Para ver se a ponta está fraca, põe-te aqui à minha frente O aguilhão está doente, o aguilhão está doente E anda desnorteado E o bem que me pôs à frente, mas a ponta vira para o lado Um beijinho deste homem Um beijinho deste homem Um beijinho desta dama Dormiram assim deste modo José do Pipo e a Cristiana Dormiram assim deste modo José do Pipo e a Cristiana Música Música Música